Em Campina Grande, a expectativa foi para o chamado de um herói. E apesar do Felipão ter dado pistas de que este seria um nome certo na lista da Copa, a ansiedade deixou muita gente de coração na mão. Dona Socorro, mãe do Hulk, até tentou demonstrar segurança na entrevista antes da divulgação da escalação. Eu não sei nem explicar você direito, mas é um orgulho muito grande, né? Ver hoje meu filho na seleção brasileira, né? Eu nunca esperava, mas o senhor Jesus colocou ele lá. Mas foi só se aproximar o horário do anúncio definitivo que as lágrimas começaram a rolar. Ela parecia rezar para ouvir o nome do filho sair da boca do técnico Luiz Felipe Scolari. Hulk, que está na Rússia, onde defende a camisa do Zenit, foi o vigésimo primeiro jogador a ser convocado por Felipão. Fred, Fluminense, Hulk. As irmãs do jogador enviaram os parabéns quase que em tempo real. É uma desigualdade para ele, é dar parabéns porque ele merece isso e que a família toda está feliz. Já a mãe desejou sorte para o filho na missão durante a Copa. Com certeza eu já sabia que meu filho estava na lista. Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, eu estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus que colocou meu filho lá no Mundial. Força, meu filho, que você merece.